O Sniper, um dos maiores arremessadores da história do basquete mundial, o maior pontuador da última temporada da Liga Americana, o cestinha que está enterrando todos os records, seu nome, Stephen Curry. Em agosto, você vai ver de perto cada ponto do atirador de elite das quadras. É pra inspirar, é em casa, é na Globo. Somos todos olímpicos.